Atenção você pai, atenção você mãe, cuidado com os filhos nas ruas, fiquem atentos, porque aqui em Traslagoas vem crescendo e tem muitas pessoas com atitudes criminosas, a gente tem que ficar atento a esses detalhes, essas pessoas estão nas ruas. Ontem, dois pais foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para denunciar um caso de um homem que teria tentado assediar dois meninos. Alfredo, você tem informações, você tem detalhes de onde isso ocorreu e o que os pais alegaram lá na Delegacia, meu amigo? Tenho sim, Albert. Foi por volta das 11 horas da manhã de ontem, aqui no bairro Jardim Carandá, aqui próximo, a alguns metros de onde nós estamos no Santa Luzia, quando duas crianças, uma de 11 e outra de 12 anos, estariam vendendo algumas rifas para os vizinhos ali no bairro. De repente, essas duas crianças, esses dois meninos de 11 e 12 anos, foram abordados por um homem em um carro, veículo Gol branco, um homem loiro, branco, que teria convidado as crianças para entrar no carro. Segundo as crianças, o homem teria abordado esses dois meninos e dito, entre aqui no carro, vou lhes dar algo. O mais velho disse, não, não iremos entrar e chamou o mais novo para ir embora. Nesse momento, o suspeito teria descido do carro e tentado segurar o mais velho pelo braço. Devido a ele estar suado por conta do calor e estar andando, entregando essas rifas, tentando vender essas rifas, ele conseguiu se desvencilhar desse suspeito e correr gritando por socorro até entrar na casa dele, que ficava a alguns metros do local. Após ele relatar para a mãe que ele e o colega teriam sido assediados por esse homem, a mãe dele, junto com a mãe do outro menino, do coleguinha, foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Depois de narrar os fatos, o que teria acontecido para o policial de plantão, o caso foi registrado na DEPAC como perturbação e também ali como um possível assédio. E será investigado pela DEM, Delegacia de Atendimento à Mulher, que também cuida desses casos de infanto juvenil e envolvendo crianças para poder fazer o levantamento de todas as informações e tentar buscar imagens que auxiliem na identificação desse suspeito para que ele responda o que de fato ele queria com essas crianças e se condiz com o relato das crianças repassado para as mães. O Alfredo, é complicado e preocupante essa situação. Eu tenho duas meninas de oito anos, então a gente sempre orienta para que as crianças não falem com qualquer estranho. Tem que tomar muito cuidado. Não falar com qualquer estranho de maneira nenhuma. Aceitar alguma carona ou algum presente, algo assim, tem que ficar atento. E isso é de responsabilidade, sabe de quem? De você, de pai e de mãe, viu? Então tem que tomar muito cuidado. Porque não é, Alfredo? Poderia ter acontecido algo pior aí, né, meu amigo? Poderia. A gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Quem é essa pessoa? O que de fato ela queria? Infelizmente, é algo que chama a atenção, deixa as pessoas em pânico e precisa ser investigado pela polícia antes que alguém acabe fazendo justiça com as próprias mãos, sem saber de fato que de fato houve e, é claro, sem ouvir a outra parte. É claro, a gente precisa levar a informação, trazer esse alerta para os pais e explicar. Em situações como essa, pegar o máximo de detalhe do suspeito, ligar no telefone 190, pedir para uma viatura de área, fazer abordagem desse suspeito para que na delegacia seja apurado os fatos. E se, é claro, o cidadão tiver culpa no cartório, ele ser acusado conforme manda a lei antes que as pessoas acabem de vítima passando por agressores e também responda na justiça. Albert.